Vocês acabaram de lançar o documentário na Rota das Emoções, né? Passando pelo Maranhão, mostrando pontos turísticos, mostrando lugares históricos e, claro, o reggae, né? Que é fundamental na vida de vocês. Eu queria que você começasse falando como foi produzir esse documentário e que você discorresse um pouco sobre esses episódios. Olha, foi um momento importante para a banda, né? Uma banda independente como a tribo poder dispor de uma estrutura para fazer um documentário, né? Ainda que artesanal, mas com alguns equipes profissionais, né? Um desafio também. Claro, a gente não quis fazer nada, não é nem uma superprodução, mas um trabalho honesto que, na verdade, desvendando uma nova fronteira do turismo e da cultura do Brasil também, que o Maranhão é muito pouco conhecido, principalmente em termos culturais, né? Pessoal, hoje o Maranhão está mais badalado porque tem os seus atrativos, né? Está mais inserido aí na logística turística nacional. Mas culturalmente ainda é, para os paulistas, gaúchos, né? Ainda é o horizonte a ser desbravado e a tribo se valeu disso, do interesse natural que explodiria. Principalmente os fãs da banda, com certeza, né? Eles têm esse engajamento porque o fã da banda é suspeito, ele já gosta da tribo. Os fãs da banda não são aqueles fãs sazonais, né? Aquela moda, aquele momento. Não, o fã da tribo é um fã convicto, ele é aficionado, ele é fiel porque há uma cumplicidade em torno das mensagens da banda, da proposta ideológica, espiritual, digamos assim. Então, é muito interessante se poder vender esse peixe, né? Para esse fã que está ávido em ver qualquer coisa da banda, especialmente algo com conteúdo cultural, histórico, né? Paisagístico e tal. Então, acho que uma oportunidade de ouro para a banda, a gente se valeu de uma lei de incentivo estadual, né? E para fazer algo convincente, né? A gente quis fazer algo que desse um retorno para o Estado. E modéstia à parte, eu acho que se o Estado fosse fazer um projeto desse para divulgar o seu produto turístico, ia gastar uma fortuna, né? Porque a gente conseguiu fazer uma mídia, divulgação natural que rola, as entrevistas, a gente conseguiu fazer uma coisa com um alcance razoável, com um orçamento pequeno em vista daquilo que a gente pretendia fazer, mas uma coisa muito honesta que eu acho que vai ficar para a posteridade aí. É um legado que a tribo vai deixar para divulgar. Aliás, é um ótimo destino turístico, né? A nova fronteira do turismo do Brasil, com certeza, uma das novas fronteiras, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bem honesto nesse sentido.